Isso que foi nerfada pra caralho, cê é louco. O Indie usada, o Indie usada tá com nós no time. O Indie usada, o Indie usada tá com nós no time. E tamo contra o Onodachi. Oh, caramba. O Indie usada, o Indie usada tá com nós no time. O Indie usada, o Indie usada tá com nós no time. O Indie usada, o Indie usada tá com nós no time. O Indie usada, o Indie usada tá com nós no time. O Indie usada, o Indie usada tá com nós no time. O Indie usada, o Indie usada, o Indie usada tá com nós no time. O Indie usada, o Indie usada, o Indie usada tá com nós no time. O Indie usada, o Indie usada, o Indie usada tá com nós no time. Matei Meu Deus Matei 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 Mate E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Pelo menos eu finalizei o Tiff, guys. E assim ficou pronto. 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 Ah, joguei errado. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Nem sei o que essa porra faz. E assim ficou pronto. 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 E assim ficou pronto.